Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no perco sem saída Estou indo embora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não chora Oh, sofrência Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no perco sem saída Estou indo embora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Alarca